Mas poderia cortar a palavra dos deputados porque o regimento lhe permite isso. E o senhor deveria passar a fazer porque aqui, na noite adentro, estão utilizando de questões de ordem repetidas. Chega a ser irônico, um deboche ao povo brasileiro, ver alguém aqui que representa o partido que mais está causando atraso e debochando de fato do regimento interno, dizendo que tem que ser respeitado o regimento interno, senhor presidente. Porque este regimento interno que é aqui avocado pelo líder do PT, diz, aliás, no seu parágrafo 2º do artigo 95, que nenhum deputado poderá exceder o prazo de três minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma questão de ordem mais de uma vez. E vossa excelência tem sido extremamente sensato, mas poderia, pelo artigo 41, cortar a palavra dos deputados porque o regimento lhe permite isso. E o senhor deveria passar a fazer porque aqui, a tarde inteira e agora à noite adentro, estão utilizando de questões de ordem repetidas para atrasar o trabalho no Brasil. Digo mais, senhor presidente, e falo aqui também na presença do presidente Rodrigo Maia, que é presidente desse parlamento, fala aqui um parlamentar do Partido Novo, que aliás teve candidato a presidente da Câmara na eleição para a presidência dessa casa. Portanto, falo ainda com a tranquilidade de quem se colocou como independente na eleição. O presidente Rodrigo Maia suspendeu a ordem do dia na semana passada para que nós pudéssemos discutir, conforme o acordo, todos nós aqui que quiséssemos, a reforma da Previdência, falar de dados, falar daquilo tudo que estão falando aqui que hoje não tem. Mas na verdade dizem que não tem dados, mas dizem que quem se prejudica é os mais pobres. Mas como dizem isso e não tem dados, Darciso Peronde? Da onde tiraram isso? Porque na verdade não conhecem os dados, não estudaram. Semana passada demonstrei bastante didaticamente como a Previdência atual privilegia os mais ricos. Dos 20% mais ricos da população, para eles vão 41% dos benefícios da Previdência. E para os 20% mais pobres, apenas 3%. Fica aqui, portanto, um desabafo, senhor presidente. Um desabafo de quem está aqui lutando pelo Brasil, contra a irresponsabilidade, quem não fez no passado remoto. Mas há poucos meses atrás ainda fazia parte de um acerto institucional político para roubar o Brasil e entregou a nação nessa situação. Estamos aqui com a responsabilidade para votar a reforma da Previdência e precisamos, portanto, hoje concluir esta sessão com a votação, demonstrando, Marcelo Freitas, nosso relator, responsabilidade com o Brasil. E como diz Fábio Tradi, coragem. Para aqueles que têm convicção, não é coragem. É simplesmente um ato correto e honesto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pra orientar.